E fala galera, beleza? Então vamos pra mais um vídeo do canal E nesse vídeo de hoje vamos trazer pra vocês o vídeo comparativo Que foi o pedido do Daniel Vai estar passando o print pra vocês na tela, beleza? Bom, ele pediu aqui pra gente trazer O Galaxy J7 2015 Versus o Galaxy J5 2015, beleza? A gente vai começar aqui falando de rede Bom, a gente tem rede 4G no J7 e rede 4G no J5 Processador, temos 1.5 de gás octa-core pro J7 E um processador de 1.2 de gás 4-core, na verdade, né? Pro J5 Versão da Android Pelo que eu andei pesquisando, ambos estão aí no Android 6.0 Caso alguém consiga uma informação que eles estão na versão acima da 6.0 Iremos agradecer porque a gente achou somente na 6 Armazenamento 16GB pro J7 e 16GB pro J5 Tela 5.5 pro J7 e 5 polegadas pro J5 Filmagem Full HD a 30fps 5.5 de gás 4G Para ambos Então aqui no início a gente tem 7 pontos pro J7 E 6 pontos pro J5 Bora aqui a parte 2 Bom, falando da proteção de tela Nenhum dos dois aparelhos tem aquele vidro mais resistente Ou seja, a utilização de capa e película é mais do que recomendado Falando de câmera frontal, temos um sensor de 5 megapixel pro J7 E 5 megapixel também pro J5 E ambos possuem também câmera traseira de 13 megapixel Falando de tela, temos um painel Super AMOLED HD De 1280 x 720 x 267 ppi pro J7 E um painel Super AMOLED HD De 1280 x 720 x 294 ppi pro J5 Bateria, temos 3000 mAh pro J7 E 2600 mAh pro J5 Micro SD de 128GB pro J7 E 128GB também pro J5 Ambos são dual chip E nenhum desses em suporte a TV digital 8.5x pro J7 E 8.0x pro J5 Bora aqui a parte 3 do vídeo Falar de hardware e poder de processamento Temos o chipset Exino 7580 7580 Pro J7 E o cócrum Snapdragon 410 Pro J5 CPU Temos 8 núcleos O danar 1.5 GHz Cortex S53 Pro J7 E 4 núcleos O danar 1.2 GHz Cortex S53 Pro J5 A GPU é a Mali T720 MP2 Pro J7 Contra a Adreno 306 do J5 1.5 GB de memória RAM Pro J7 E 1.5 GB de memória RAM Pro J5 Temos aqui em hardware e poder de processamento 5.5 por J7 E 4.0 por J5 Bora aqui a parte 4 do vídeo Falar dos preços Esses preços são médias Beleza galera Então temos uma média aqui De 300 reais pro J7 Pode estar pra mais Ou mais No caso Uns 400 reais E pra menos Na faixa de uns 280 Por aí Já que o J5 O melhor preço Que a gente conseguiu Achar ele ali No varejo usado É a média de 250 reais Mas pode variar Pra bem menos Ou um pouquinho a mais Dependendo da situação De conservação do mesmo Beleza Então temos 1 ponto Pro J7 Por estar mais caro E 2.0 pro J5 Por estar um pouco mais barato Beleza Então bora aqui a parte 5 do vídeo Somos as pontuações E falar pra vocês Quem for vencedor Bora lá Temos aqui 7 pontos Mais 8.5 Mais 5.5 Mais 1 Totalizando em 22 pontos Pro J5 E temos aqui 6 pontos Mais 8 Mais 4 Mais 2 Totalizando em 20 pontos Pro J5 2015 Beleza Então Daniel Quem for vencedor Foi o J7 Beleza Então é isso aí Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui